Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago mais uma ideia fácil, rápida, pra você fazer e vender muito. Começo fazendo o fuchico aí com o tecido e aí coloco o papelão, que eu já encapei com a fita crepe, porque o tecido é um pouco transparente. Vou cortar a tampinha, deixei com cerca de 2 centímetros de altura e agora coloco a fita crepe da Tecbond também, pra ficar bem clarinha. Pelo mesmo motivo que eu fiz ali com o papelão e agora eu vou grudar uma parte na outra, utilizando a cola quente da Tecbond. Produto maravilhoso! Segura um pouquinho aí pra cola esfriar e aí você vai colar a fita número 0, nessa parte de baixo aí, com um mini lacinho e uma mini flor de biscuit. Utilize o que você tem aí na sua casa, no seu ateliê. Utilizando a fita da Progresso, eu vou fazer essa ponta bandeirinha aí, tá? É tipo um spike, que eu vou colocar ele por baixo do chapéu. E aí é só colocando bem centralizado. Utilizei ali uma sobra de fita, por isso que está em dois tons, mas ficou bonito, gostei. E agora com o feltro, faço dois cortes pra passar na tiara e aí colar. Não coloca lá no meio da tiara não, um pouquinho pra baixo, tá? Como eu mostrei aí no vídeo. Aí firma bem aí com a cola quente. Segura de novo e já está pronto. Eu vou mostrar agora, tá? A lista de material, também vou deixar na descrição do vídeo. Dá um print aí pra você fazer e vender muito, tá? E agora eu vou apresentar aí o passo a passo de como encapar a tiara. Pra você que ainda não sabe como, vai aprender agora. Agora, tô utilizando a fita da Progresso com dois centímetros de largura. Pode ser aquela com três centímetros também, dá pra fazer, tá? Aí você dobra bem aí as pontas e vai enrolando a fita no arco, tá? Na tiara, como você preferir. Aí vai enrolando firma bem, tá? Tem que ficar com a mão bem firme pra que não fique fita sobrando aí e depois, né, no acabamento não fica legal. Aí lá na outra ponta, faz algo semelhante ao que fez ali no início, né? E tem que cortar aí bem rente, selar direitinho. E coloca sempre essa ponta aí na parte de fora da tiara, que é pra não incomodar a criança, tá? Porque depois que sela aí, fica arranhando um pouquinho. E esse é o resultado final, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau!